Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Vejam estas duas matérias do Exército Brasileiro. O Exército vai comprar máscaras de pano, as menos indicadas para proteção contra a Covid-19. Este mesmo Exército encomenda brindes que incluem bolsas de manicure. Lista de brindes incluem desde bolsas de manicure, caixas de chá em madeira laqueada, taças e garrafas de vinho, entre outros itens. São duas matérias. Vejam bem, para proteção compra-se máscara de péssima qualidade. Agora, ao mesmo tempo que encomenda brindes que incluem bolsas de manicure, caixas de chá em madeira laqueada, taças e garrafas de vinho. Vejam as matérias. O Exército Brasileiro abriu uma licitação para comprar 3 mil máscaras de pano reutilizáveis, como medida para proteção contra a Covid-19. Segundo informações do colunista Igor Gadelha, do jornal Metrópolis, o custo estimado da aquisição é de R$ 17.850. As máscaras serão destinadas para a indústria de material bélico do Brasil, IMBE, estatal ligada ao Exército Brasileiro. A licitação prevê que as máscaras terão uma, entre aspas, camada dupla de tecido e serão feitas de algodão e tricoline. Segundo especialistas, as máscaras de pano não são as mais seguras para evitar o contágio. As melhores para prevenir o vírus são as máscaras PFF2 e N95, seguidas pelas KN95. Depois estão as cirúrgicas e, por último, as de pano. Mesmo assim, o Exército vai comprar as menos indicadas para conter o contágio. Agora vejam esta outra matéria. Enquanto isso, o Exército Brasileiro encomenda brindes que incluem bolsas de manicure. O Comandante-Geral do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira, encomendou uma série de brindes diferenciados, que somam R$ 580 mil, para presentear os visitantes que passarem pelo seu gabinete. Vale lembrar, tudo isso com dinheiro público. Com o nosso dinheiro. De acordo com a coluna Radar, a lista inclui desde bolsas de manicure até caixas de chá em madeira laqueada, taças e garrafas de vinho, entre outros itens. Segundo a reportagem, foram encomendados, abro aspas, 50 kit de manicure, cada um com 9 peças acondicionadas em estojo de couro sintético preto. A lista inclui ainda 10 caixas de chá em madeira laqueada, que sairão a R$ 600,00 cada uma. O Comandante, emcomendou estojos com taças de vinho e compartimento para garrafa de 750 ml. Abro aspas, o brinde mais caro entre todos, será um troféu estandarte do Comandante do Exército, que custará R$ 710,00 cada um. A compra inclui até 20 destes troféus, por R$ 14.200,00. É o que ressalta a reportagem. Também foram encomendados, medalhas, bolsas, mauses e até conjunto de xícaras. Segundo o edital, os brindes são de material de apoio e divulgação institucional para atender necessidades do gabinete do Comandante do Exército. Fecho aspas. Então, aí está, meus amigos, é a farra com o dinheiro do povo. Dinheiro público. Há poucos dias nós fizemos matéria falando sobre picanhas, camarão e até caviar nas tropas do Exército Brasileiro. É claro que não vão para as tropas, vão para alguns. E agora, tudo isso com o dinheiro do povo. Nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é terça-feira, 18 de janeiro de 2022. Muito obrigado a todos. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.